Eu participei de um festival na Bélgica que chama Sphinx Mix, que ele já tem, tipo, sei lá, 20 blau anos, é um dos maiores festivais lá. Eu fui dizer que a música que eu ia cantar falava sobre saudade, que era uma palavra que só tinha no português, que falava do sentimento. Eu falei, te mêmon, que é uma expressão do francês, ou é míssil e tal, mas que não tinha uma palavra específica sem ser no português pra saudade e tal. Da hora eu expliquei ali, rapidinho, bonitinho. Beleza. Aí comecei a cantar. Criatura. Eu não me lembro daquilo, eu fico com vontade de chorar. Porque eu tive que me concentrar pra não chorar, né? Porque eu fiquei profundamente emocionada. Aquelas pessoas não faziam ideia do que diabos eu tava cantando, beleza? Só falei que... Que era sobre saudade. Que era sobre saudade e tal. E tinha gente chorando. Assim, né? A galera, assim, porque eles estavam, tipo, de uma galera sentada, assim, dava pra ver uma iluminação mais parca, mas eu vi, assim, cara, a galera, assim, aí eu, minha, nossa senhora, assim, uma emoção. Então, uma das músicas mais... Terminou, assim, parecia que não ia parar. Eles não iam parar de aplaudir. E eu, valeu, meu Deus. E aí o Claudinho só olhava, assim. Cara, foi emocionante. Então, aí quando terminou a música, eu me emociono. Porque realmente, assim, foi uma das experiências mais fortes que a música já me proporcionou. Foi esse momento que eu tô contando. E quando terminou, eu falei, assim, eu disse, uau, é, desde que eu, que eu, assim, desde muito pequena, eu tenho um sonho de ser poliglota. Eu falei, mas talvez eu já tenha realizado esse sonho. Porque eu acabei de perceber que eu falo uma linguagem que todo mundo consegue entender que é a música. E caramba, tipo, é isso, assim, eu fiquei, caraca. Então, é isso que acontece. Assim, a música, ela, ela atravessa, sabe? Eu acho que é a linguagem realmente que você fala de coração pra coração, assim.